Meu bem, vamo dar um olé no shopping Pegar um cinema e passear pelo museu Também podemos ficar mais suave E pra aquela praça que a gente se conheceu Meu bem, vamo dar um olé no shopping Pegar um cinema e passear pelo museu Também podemos ficar mais suave E naquela praça que a gente se conheceu O MAPET é o melhor jogo, não precisa atualizar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O MAPET é o melhor jogo, não precisa atualizar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Cê é o Ione, tu tem King of Fighters True Sabe que cê vai pro céu, com a asa tomando Red Bull É que eu vou bater em tu e em tu, até tu Porque você é a grande mulher, então é o Naldo Benimaru Não sou o Benimaru, falo em tu, te atropelo de ter então em tu Essa cê não pegou, porque vacilou, cê é o Peu Toma de papo, você rima, nhao Mas olha só que engraçado na sessão Quem dera fosse King of Fighters, tá mais pra Street Fighter, irmão Então agora eu vou chegando nesse street e você não pega Eu tô batendo em tu e tu e tu e tu e não pega Não pode falar que o cara falou de Bomba Pet E agora eu vou matar, cê pode falar de Bomba Pet Cê é homem bomba, mas pra você as mina não vai tacar Cê falou do Pou, Pou, você tá ligado que o meu te matou Porque você tá ligado, eu sou sujeito homem Cê é o Pou Walker, e pra você sou poste, Malone Pou, sabe que NVIDIA, NVIDIA, NVIDIA Pou, quem não sabe nada, fica aqui nas Barolô O Gastão não tá tranquilo, cê sabe, filho Mas olha só que engraçado, cê até droppou Mas e a informação que aqui você não passou Mas tá firmeza, eu vou chegando na sessão Discutir com o Reich é a mesma coisa de falar com a parede, então Então pode falar que eu te mato, esse é o intuito Cê pode falar de Pou, Pou, aquele aplicativo que morre depois que ele caga muito E é você E é você, né Muito barulho É isso, família Quem gostou mais das rimas do Pou e do Walker faz barulho As rimas do Ior e do Rashi faz barulho 1x0 os dois aqui, certo Tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Nada está perdido, vim na massa, caralho Vamos jogar a mão pro alto, família, sem maldade Sem maldade Vamos jogar a mão pro alto, não fica com vergonha não, né Assalto nem quadro não, caralho Vamos jogar a mão pro alto, vai virar todo o beat agora Ou dida, eles Uh, uuuh, uuuuh, uuuh... Manoada, pro alto,arbeiten Então fode pá que os cara até falam que eu puxar, então vou te matar, e se eu tipo bofuxo pra roda, fode pá que cê não vai separar de me botar, então demorou, o que eu falo é que não gaguejou, cê tem uma falha na sobrancelha, tá ligado o que os cara me contou. Mas olha só que engraçado, falar de aparência é muito fácil, é assim que a gente vê um MC que tem conteúdo e é aquele que rima de aparência que é fácil, se você não entende eu vou pegando na sessão, fica fácil falar sem ver o coração, mas antes de falar da carcaça irmão, olha o que tem dentro do coração. Falou, irmão, fácil com fácil, sabe que agora esse que é uma análise, esse cara escuta a centenação e conversa com a parede, ai se essas paredes não falasse, ei, essa voz era um percurso, sabe que agora pode pá, as paredes com raiva de você se contraditam e agora vai toda se esmagar. A parede fala rimando, meu mano, vai com sua distância, a parede fala tanto que eu canto um sertanejo, virei clássico igual o Palamanca, ei, tio, por que rimando eu falei de Posh Malone, cê tá no casinho só que você é o pior do Corinthians literalmente, então Posh Malone. Não pode pá, que cê falou pra olhar a carcaça, tá ligado, que eu olho a carcaça aí você só, toma pipoco, eu posso olhar dentro da sua carcaça, só que eu não vou achar nada, mano, cê só tem osso. Mas olha só que engraçado irmão, se as paredes contasse tudo que eu tenho seria tipo uma depressão, se você não me pega nesse entulho então, então eu vou chegando eu vou falando pra você, antes de você olhar pra carcaça pense no coração, antes de você falar eu ia olhar pro coração, pense o que você tem de dizer, pense se fosse você num lugar irmão. As paredes fala que se tem depressão, papo reto, só que sua vida cabe em quatro paredes, a minha cabe dentro de um conecto, essa você não pegou, sabe que agora você é pipete, ei, você escuta pagode, ninguém aqui tá gostando do seu jeito moleque. Demorou, meu mano, você tá ligado, eu vou de mansinho. Na verdade eu sou Zeca, cê vai conhecer Deus, é pique um meme, pagodinho. Você tá ligado, meu mano, meu mano, você sabe que cê perdeu pro Peu. Porque meu mano é pagodinho, quando cê vê eu rimar o louquinho meu. Opa! Opa! Pregode, pá! Aé! Acordo de rir, mas quem gostou da rina do Hash e do Iori faz muito barulho! Opa! Quem gostou mais acima do Walker e do Peu faz barulho! Opa! Iori e Hash! Opa! Peu e Walker! Opa! 2 a 0 batalha. Opa!